de sobrevivência das mulheres na situação de viúves. Essa foi a preocupação assegurada pela bancada. Muito obrigada. Zaratini, três minutos, mesmo tempo da dorinha. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria aqui colocar uma questão. Houve uma reunião da bancada evangélica com o presidente da casa, o senhor Rogério Marinho, no sentido de chegar a um acordo. Queria dizer, deputados Silas, deputados da bancada evangélica, a solução proposta efetivamente não resolve o problema. E não resolve por quê? Porque uma pessoa, imagine uma mulher empregada doméstica, com carteira assinada, o que é raro, que trabalhe e tem a sua renda um pouco maior que o salário mínimo, ou o salário mínimo. O seu marido vem a falecer, vamos dizer que ele tem uma aposentadoria, de um salário mínimo, ao falecer, ela vai ter uma pensão de 60% de um salário mínimo, 600 reais. Mas essa mulher vai envelhecer, provavelmente vai acabar perdendo o emprego, e ela vai terminar com a pensão do marido de menos do que um salário mínimo. Então essa proposta, logicamente é um pequeno avanço, porque considera apenas a renda formal, mas não resolve o problema. As pensionistas continuarão tendo pensões menor do que um salário mínimo. Por isso que é importante a gente discutir aqui e aprofundar. nós não podemos convalidar um acordo que sequer tem base regimental para ser feita, porque não é possível uma emenda de redação desse tipo, que muda o sentido do texto. Por isso, eu queria pedir aqui aos senhores deputados e deputadas da bancada evangélica da bancada feminista, que nós aprofundássemos essa discussão. Porque nós estamos aqui a ponto de votar um dos maiores crimes dessa reforma, que é permitir benefícios menores do que o salário mínimo. E isso vai acontecer efetivamente, porque após se fixar o valor da pensão, ela não será revista nunca mais. E essa senhora terá que viver o resto da vida com 60% do salário mínimo, o que é um crime contra as pessoas. Que isso não é tirar privilégio, isso é sacrificar o povo brasileiro, as pessoas mais pobres e, particularmente, as mulheres. Deputado Atoleira, como vota o bloco do PP? Senhor presidente, só para justificar a minha ausência na última votação, eu vou perceber. Obrigado. Senhor presidente, a realidade, nós participamos agora de várias e várias conversas para esclarecer, de fato, o que é esse tema.